E aí galera então o vídeo tá vendo aqui no Mercado do Livre esse é o vídeo sempre que vai estar à venda no Mercado do Livre tá é o x685 vídeo está em ótimo estado estado de novo tá apresenta algumas marcas de uso mas tá 10 beleza então quem quiser esse vídeo aí é só entrar na descrição do vídeo aí tá deixar seu like curtir compartilhar aí se inscreve no meu canal beleza agradeço a vocês que todos tem paciência ficar vendo meus vídeos aí tá e é logo logo a gente colocar mais outros vídeos tá bom abraço a todos obrigado tchau tchau